Deus e Pai Todo-Poderoso, nós confiamos em Ti, Jesus. Aleluia! Nós confiamos em Ti, Senhor. Ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Deus, Deus da minha família, Deus de paz, Deus de amor e Deus de infinita bondade, nesta manhã, Senhor Deus, de terça-feira, eu quero Te agradecer por tudo, pelas Tuas bênçãos, pelas provações também, pelos livramentos, Senhor Deus, pelas dores que nos aperfeiçoam, que nos moldam e que nos fazem nos achegar mais perto de Ti. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas privações, pelas provações. Te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos pelos momentos que o vinho nos falta, que a alegria nos falta, que são nesses momentos de luta e de luto, que nós aprendemos a nos achegar a Ti, Senhor Deus. São nesses momentos que nós entendemos o quanto somos carentes do Senhor, o quanto as coisas dessa terra não nos preenchem, o quanto as coisas dessa terra não conseguem, não conseguem preencher aquele vazio lá dentro de nós, que só o Senhor preenche. Aleluia, Senhor meu Deus, nesse momento de limpeza espiritual, nesta oração, eu quero, Paizinho, levantar as minhas mãos diante desse meu celular aqui que está à minha frente, Senhor Deus, e que através dele eu transmito, através do Facebook, do Instagram e do YouTube, a Tua Palavra. E eu sei, Pai, que com essas minhas mãos estendidas eu posso abençoar. Abençoar aquele perdido, abençoar aquela angustiada, abençoar aquela que chora, até sem lágrimas nos olhos, mas que chora por dentro, meu Pai. Eu sei que com as minhas mãos estendidas aqui eu posso abençoar aquele que está morto por dentro, mas que permanece vivo por fora. Sim, Senhor Deus, eu abençoo este povo Teu. Esta mãe de família, este pai de família, sim, Senhor Deus, abençoa este povo, este povo que decidiu Te servir, ainda que algumas vezes atrapalhado, ainda que algumas vezes, Senhor Deus, perdido, sem saber por onde caminhar, sem saber como se aprofundar mais. Oh, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar as Tuas maravilhas. Abre os nossos olhos para vermos aquilo que os homens desta terra não veem. Queremos Te ver, Senhor, face a face. Queremos Te ver, Senhor Deus, Te conhecer melhor. Que esta palavra, ela sirva como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor Deus, no caminho do milagre. Senhor, nos ajuda a cumprir as Tuas instruções. O Senhor sabe, meu Pai, como nós temos dificuldades de cumprir as regras, de seguir as instruções. Nós temos dificuldade, meu Pai, com horários. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Mas o Senhor nos ensina que é melhor colocar tudo nas Tuas mãos e deixar o Senhor agir. E nós, nessa manhã, dizemos a Ti, Senhor, este Teu povo que concorda com as minhas palavras, nós dizemos aqui, Senhor, nós deixamos o Senhor agir. É melhor deixar o Senhor decidir. É melhor deixar o Senhor tomar a frente. É melhor deixar o Senhor trabalhar. É melhor fazer do Teu jeito. É melhor escolher o que o Senhor escolheu. É melhor caminhar seguindo os Teus passos. É melhor deixar o Senhor pensar por nós. É melhor deixar o Senhor pôr as palavras na nossa boca. Aleluia! É melhor deixar tudo nas Tuas mãos. Como diz aquela canção conhecida e tradicional da Arpa Cristã, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o Teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E nesta manhã, Senhor Deus, nós deixamos tudo no altar. Aquilo que eu queria falar no dia de hoje para alguém, eu não vou mais falar. Ou aquilo que eu não iria falar, Senhor Deus, mas que vai edificar, que vai abençoar, que eu fale, que eu tenha ousadia para falar. Que eu não perca tempo, Senhor Deus, com palavras inúteis, com palavras vãs, com palavras amaldiçoadoras. Reveste-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Enche-nos do Teu Espírito. Nós não queremos ser movidos por sentimentos, Senhor Deus. Move-nos pelo Teu Espírito. Pela Tua graça, pelo Teu amor. Somos filhos e filhos são conhecidos pelas características do Seu Pai. Eu me orgulho quando me dizem que eu tenho as características do meu pai, Pastor Técio, da minha mãe, Irmã Sandra. Eu me orgulho porque eu sei que são pessoas de qualidade. E eu me orgulho quando alguém diz assim, olha como você parece com isso aqui, do Seu Pai. Você é corajosa, você é guerreira, igual o Seu Pai. Você é honesta, você é humilde, igual a Sua mãe. Ah, Senhor Deus, como eu me orgulho disso. Que eu seja como o Senhor Jesus, porque nós somos conhecidos como os pequenos Cristos nesta terra. Os cristãos que nos destaquemos, Senhor Deus, pelo Teu amor. Pela simplicidade, pela humildade, pela honestidade, pela transparência, pela verdade, Senhor. Vai derramando sobre nós o Teu Espírito Santo nesta manhã. Dando-nos graça, graça, graça. Derrama a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos hoje, Senhor. Sim, Pai. Limpa de todo o mal. Limpa de todo o mal, Paisinho. Vai limpando, limpando lá dentro. Essa perturbação, manda embora. Dá um sopro, Senhor, nessa perturbação, nessa agonia, nessa tristeza, nessa ansiedade. Sopra, Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada família. Abençoa o nosso Estado, nosso Pernambuco, os demais Estados, muita gente ligada, Senhor, de outros Estados aqui nas redes sociais. Abençoa a nossa pátria, o nosso Brasil. Abençoa o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. A sua esposa, a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Esse casal que o Senhor levantou para abençoar a nossa nação. Não são perfeitos, têm suas falhas, como todos nós temos. Mas o Senhor levantou e tem um povo orando, cobrindo com orações. E ai daquele que tocar em quem foi escolhido por Ti, Senhor. Quem tocar em mim está tocando no próprio Deus. Quem tocar neste Filho Teu, que está orando agora, está tocando em Ti, Senhor. Está tocando no que é Teu. Está procurando fogo para se queimar. Aleluia. Aleluia. Abençoa, Senhor Deus, a nossa pátria. Nós cremos na cura. Nós cremos na restauração. Nós cremos que o Brasil é um país separado. É um país diferente. É um país que tem um povo que ora. Que clama. Que clama. Que te deseja. Que não esfriou na fé. É o país do avivamento. Sim, Senhor. Nós cremos em dias melhores para a nossa nação. Para as nossas famílias. Para as nossas crianças. Nós cremos, meu Deus. Em dias melhores. Não vamos deixar de crer. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. E amém.